Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e já quase, né, desenvolvendo aqui nossa segunda base, vamos ver se vai dar tudo certo, né? aqui eles continuam na tarefa incansável, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, acho melhor eu pôr uma porta aqui, porque a porta que eu vou colocar aqui, ela vai segurar e vai vir daqui de dentro depois, vamos ver quanto é que tá a temperatura desse, já tá a 110 graus, já tá o petróleo bruto aqui dentro se eu fosse fazer aço agora, ele subiria 138 graus, e aí iria pra 240, 250 graus, não é o suficiente, tem que deixar ele aquecer mais, tem que deixar ele aquecer mais esse petróleo, ainda tá devagar tá vendo que a temperatura dele tá quase, é, equivalente, porque ele tá saindo tudo ao mesmo tempo aqui e na saída verde, a prioridade sempre é do cano, né, na saída verde a prioridade sempre é do cano, então o que vai aquecer primeiro vai ser esse aqui de trás porque o cano que tá passando aqui, sempre vai levar o líquido pra frente e vai ignorar essas saídas aqui, ó então o que eu tenho que fazer pra resolver isso? tem que passar o cano por aqui, por cima assim, ó aí dessa forma que eu vou fazer, eu vou fazer com que vá tirando aos poucos de cada um dos reservatórios e aí não, é, não aqueça só o último aqui e os outros fiquem na temperatura baixa fazendo dessa maneira aqui, eu vou dividir melhor aqui a agora vamos ver vou dividir melhor a temperatura até aqui tá bom beleza a base aqui tá, vai que vai, né deixa eu só me acertar aqui agora com relação ao que? as camas eu tô fazendo, beleza poderia produzir um pouco de plástico, né mano, só pra... não, vou produzir não, deixa pra fazer plástico com o petróleo que sair dali, eu quero fazer dessa forma vou colocar duas portas aqui vou colocar um removedor de cloro já aqui, mesmo não usando ele agora depois eu vou colocar aqui, não tem jeito e aqui dentro é um armazenador pra cada lado um aqui, um aqui e vamos fazer a plantação de cogumelo eu nem marquei a altura, né, mas aqui eu só preciso de nove duplicantes deixa eu ver então aqui são dois espaços, então é um dois, três, quatro é mais um de altura, né pra ir aqui pra ir aqui é aqui, ó a altura é aqui é assim dois aqui três aqui essa é a altura isso aqui é um, dois, três, quatro duplicantes e aí sobra mais um cinco aqui sustenta cinco duplicantes então se eu fizer mais uma dessa aqui eu vou sustentar dez quatro de altura três aqui, dois aqui, três aqui, um aqui, três aqui e um aqui essa é a ideia se consegue construir aqui, acho que consegue depois aqui rapaz, não é que deu certinho? aqui tem que sobrar dois de altura mesmo então a altura é aqui, ó essa é a ideia estamos em treze duplicantes muito bom peraí tá vendo? aqui vai agora vai intercalar agora sobe aqui, entra aqui, sobe aqui, entra aqui sobe aqui, entra aqui sobe aqui, entra aqui, assim vai o da frente vai ter preferência, né? claro, porque é o que tá mais perto ele sempre vai intercalar mais vezes mas vai misturar melhor talvez pra misturar melhor ainda eu possa fazer isso aqui, ó e assim a melhor forma aqui vai ser minha área de cozinha vai ter acima da área da cozinha uma área de água pra deixar o ambiente resfriado, né? tem mais pesquisa pra fazer fazer logo a parte das esculturas ah, eu coloquei um termo nulificador aqui, tá do lado aqui da produção de oxigênio mas eu tô receoso aqui que ele vai acabar resfriando demais isso aqui, vamos ver, vamos esperar pra ver não, desconstruir não pra virar o lado, pô porque que eu não tô podendo escolher pra virar o lado? o que que tá acontecendo? certo? tem que pôr o cano? não lembrava disso não, que eu saiba eu tinha que aparecer aqui pra vir aí, coloquei o... o negócio de enxergarrafa, mano burrice é a pia aí, agora sim aqui um armazenador pra cada um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai sobrar um pouco ainda espero que dê certo isso aqui esse aqui eu deixei arregaçando aqui eu tô com quanto de ouro? 7 toneladas já vai tá começando já acumular oxigênio já aqui e já tá só oxigênio porque a altura dessa base ela vai provavelmente deixa eu ver aqui é 4 de altura acima do do quarto e já era aqui a altura da base vai ser essa vai ser a altura da base aqui eu tenho 4 de altura vai ter o refeitório aqui eu tenho mais 4 de altura é isso aqui vou produzir oxigênio já aqui ainda não, né? Eu não fiz a produção de oxigênio eu tenho 37 toneladas de alga dá pra aguentar mais um pouquinho ainda ali aí quando eu for fazer eu já faço as duas ao mesmo tempo aí aqui tem uma parede 4 de altura tá bom aqui é meu segundo reservatório de água pronto tá delineada a segunda base bem compacta, né? ficou bem pra cá a gente vai jogar água tá bom, tá ótimo vamos ver se entra mais algum duplicante opa vamos lá areia 5 de escavação 7 de criatividade vou pegar o cobre mesmo, né? acho que tem duplicante vai ficar ocioso, né? porque eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 trajes 13 duplicantes aqui deu certo água poluída 6 graus um unificador ali um unificador e lá, né? eu tô aqui eu tô dormente vou analisar bastante volframita aqui e aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali em cima caramba, é uma pena não ter blueprint se tivesse blueprint, ó copiava aqui e colava ali embaixo ali, ó colava aqui o tamanho tá certinho mas até que eles estão trabalhando bem rápido por enquanto aqui eu vou manter assim eu só vou fechar aqui quando eu vou trazer os duplicantes que vão trabalhar nessa base aqui de fato, nessa parte de baixo aqui pra depois isolar as bases, né? pra depois isolar aqui essa parte de baixo aqui não conversar mais com a outra quanto recurso eu dispensei, né? do binhome inicial a fumarola ali ainda que não tá soltando mais nada o cloro aqui tá liquefazeno menos 19 a água aqui tá baixando a temperatura talvez demais ficar de olho na temperatura dessa água aqui se ela começar a baixar demais eu vou colocar uma válvula pra travar o igual eu fiz na live uma válvula pra travar o hidrogênio pra cá tem que dar uma volta nisso aqui ou uma válvula aqui em cima aqui, ó é bom que os duplicantes não vêm pra cá então não tem problema aqui embaixo ser muito gelado tá, vamos fazer o sistema de oxigênio quero trabalhar com duas células eletrolíticas aqui duas células e uma bomba só uma aqui e uma aqui uma bomba no meio das duas a altura vai ser essa aqui que eu quero vai sair daqui já a tubulação direto com o voo framita nem precisa de muito só uma passada pra cá já resolve depois daqui pra frente tubulação normal de arenito mesmo é aqui cara, o problema aqui é esse, né mano fazer o banheiro dessa forma eu não consigo colocar a porcaria da tubulação só se eu abrir um espaço pra cá só pra pôr porque eu preciso soltar oxigênio pra esse lado de cá, mano tirar aqui tirar aqui tirar aqui tem alguma coisa aqui embaixo água, tubo não energia também não é, também isso aqui é por causa da minha mania de querer fazer com quatro né mano se eu diminuísse pra três e fizesse três andares de banheiro eu não teria esse problema vir aqui por enquanto só põe uma esvaziador de... na verdade tem que apagar aqui uma torneira aqui depois essa bomba aqui vai ter um... que interessante eu posso pôr um termonulificador aqui também pra resfriar essa água do lado de trás é, eu posso pôr um unificador aqui ó, vou pôr um unificador vou pôr a fonte de energia, né o gerador acho que eu preciso de dois pelo menos então é um aqui e um aqui e uma bateria nossa, deu certinho aqui vai encher de hidrogênio vou ter que ter uma porta aqui tem que isolar aqui também esse lado aqui pra isolar eu tenho que primeiro isolar aqui ó pesquisa... acústica eita outro errado alérgico, flatulento, não peraí peraí meu filho eles estão trabalhando direitinho enquanto tá acumulado aqui já tem 13 kg de hidrogênio acumulado e a água baixou pra 21 graus é, vou ter que fazer uma válvula aqui pra congelar a água interrompedor quer dizer interrompedor aqui essa tubulação aqui vai virar uma ponte então aqui é uma ponte certo? agora eu tiro esse tubo daqui pra ele parar a tubulação pra cá vou pôr energia nisso aqui e aqui eu vou colocar um sensor de temperatura pode ser aqui mesmo ele vai desligar a passagem pra cá beleza tá ótimo tá ótimo e a outra bomba ela vai ser desse outro lado aqui mas ela também não vai fazer muita coisa não né é sei lá é que uma só vai gerar oxigênio pra 8 duplicantes só e eu vou ter 9 aqui então é só mais uma só pra garantir o tubo aqui de vulframento vai fazer o mesmo esquema e pra cá é só aqui mesmo não tá vou fazer pra cima pra soltar oxigênio aqui e eu desço aqui pronto pronto só pra não falar que não tá fazendo nada voltando lá embaixo mas eles estão metendo bronca mesmo aqui a água tá 93 graus vamos derramar essa outra água logo aqui tá perdendo tempo preciso fazer um pouco de argila né fazer argila mas também quando eu soltar o petróleo quente aqui de dentro aqui vai arregaçar tudo por enquanto eu vou manter aberto aí beleza aqui ele vai ficar ativo quando a temperatura estiver acima de 30 graus decidi configurar isso aqui né é melhor a água baixou pra 18 graus ali se eu mantesse ia zoar tudo tudo isso aqui ligado aqui e aqui e mais e mais e mais automação e aqui e aí eu vou passar a tubulação do hidrogênio do hidrogênio vai resfriando essa água aqui como é que eu vou fazer isso? deixa eu pensar agora o hidrogênio vai passar pelo nulificador o hidrogênio vai passar pelo nulificador vai passar por aqui vai resfriar a água é que aí vou sair daqui agora ponte aqui outra aqui vou colocar uma ponte aqui eu não consigo pôr outra aqui e aqui é bem nas curvas eu posso não, pera aí eu preciso resfriar tudo não porque também não vai adiantar o hidrogênio vai perder rápido aqui a temperatura rapidinho ele vai esquentar de novo por causa da água então só preciso resfriar um lado mesmo o outro lado vai resfriar com placa de condução térmica só que aqui eu não alimentei o gerador ali de trás né é, fiz besteira primeiro vem pra cá alimenta o gerador aí volta alimento o outro gerador alimento o outro gerador tem gosto de tubo com prato cheio ali é o final né onde eu vou mandar isso aqui depois depois a população tem que passar por ele primeiro e depois ir pro aqui aqui ele vai perder a temperatura rápido finaliza aqui aí beleza só que não vai ter fluxo né tá por enquanto vamos deixar assim por enquanto vamos deixar assim a gente vai acertando ver se vai entrar alguém aqui hipofobia e não construtivo nossa como é que esse duplicante consegue ser tão ruim mano ele não constrói e não não escava o outro não escava só mas também não é bom não pegar a topeira mesmo tem que tá aqui as rotinas ixi Maria tá todo mundo na mesma rotina adicionar uma nova aqui 3, 4, 5 2 intervalos e o resto é trabalho faltou descer os cara né rotina 2 8 por enquanto 8 quase pronta a segunda aqui fazer aqui uma churrasqueirinha é aqui ou é aqui? é aqui ó e a parte do refeitório praticamente ficou só oxigênio aqui ó vou dar um trato aqui com o desodorizador e o desodorizador finaliza agora sim agora sim! e agora é o desodorizador finaliza e aqui em 87 graus ainda vácuo Os aplicantes vieram só até aqui né, vou abrir mais pra ir até o canto, o brilho que tem pra lá, aqui já é o canto já, já é o canto, tá ótimo, e aqui a temperatura continua subindo, vamos ver como é que tá saindo aqui agora, ainda bem eu tô fazendo ouro né mano, tá 103 graus, não é que eu começar a produzir ferro, 11 toneladas de ouro, tá bom, vou começar a fazer um pouco de ferro, aí depois eu fazer o aço, na verdade eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, ferro e aço, quando eu fizer ferro, aí depois na sequência ele já faz o aço, só que eu não tenho carbono ainda, fazer aqui a produção do carbono, aí fica pertinho, forninho, a placa de pressão, construiu isso aqui primeiro, e um cabo de automação, é o suficiente, agora já tá saindo a 168 graus já, esse negócio dos duplicantes é, tirarem o traje para respirar, não faz sentido nenhum né, pronto, olha lá, é bem zoado isso, e essa parte de baixo aqui eu preciso abrir, a porta aqui, preciso abrir essa área aqui ó, pronto, aí beleza, o motorizador já tá fazendo o serviço dele ali já mano, vai ficar água, que depois é só limpar, dá uma secada ainda aqui, mas só esperar, não precisa ter pressa, beleza, tá ótimo, tá desenvolvendo bem, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, e eu vou deixar eles construírem tudo né, para não ficar enrolando muito, vou ver aqui ó, tá vendo, tem bastante coisa para fazer ainda, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo!